Meu Deus, por estarmos neste momento aqui, damos abertura, Pai querido, a este primeiro adoradores quídeos. Pai querido, manda as crianças, manda esses adoradores. Pai querido, que sejam os próximos missionários desta geração, na próxima geração, até que tu volte. Pai, enche do teu Espírito Santo. Enche do teu Espírito Santo estas crianças. Enche do teu Espírito Santo. Enche do teu Espírito Santo. Enche do teu Espírito Santo. Esvazia elas de tudo quanto é mundano. E enche-as do teu Espírito Santo. Toma cada um de nós, toma as crianças, usa elas, batiza com o teu Espírito Santo. Derrama os teus dores espirituais sobre as crianças, sobre essas que estarão louvando, cantando, pregando, as que estarão distante ouvindo. Pai, nós te pedimos, abençoe esta cidade, abençoe este município. E assim, Deus, nós entregamos nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Não-crentes podem vir para cá também participar com a gente, tá bom? As crentes, as não-crentes, a católica, a discatólica, qualquer criança pode participar, qualquer irmão pode participar conosco. Glória a Deus.